Vamos lá, galera, antes que esgotem! Peraí! A árvore da troca não vai desaparecer! De onde é que você veio? Um anel de humor, por favor! Algumas dessas bolinhas são meio deformadas. Ah, é? Ah, isso é porque elas são muito raras. Vá, vá! E me dá o anel de humor! Eu preciso, senão como é que eu vou saber se eu tô feliz? Desculpa, mas não dá. Cara! E esse passarinho aqui? Nem pense nisso, João Paulo! Você trocaria por isso aqui? Olha, eu agradeço muito, mas eu já tenho namorado. O comércio. Quê? Não, não! É uma Madre Silva! Ela é docinha, você puxa a parte de baixo e suga o mel dela. Experimenta! Lucro! Que lindo! Tá bom, se vocês trouxerem mais Madre Silvas pra mim, eu posso dar mil anéis de humor. Nem, aí já é muito anel até pro meu gosto. Eu só queria um brilhozinho pequeno. Oh, mas eu aceito um daqueles dinobraços. Então os considere seus. Greg, me dá mais Madre Silvas. Qual é a palavra mágica? Por favor. Desculpa, na verdade eu não tenho mais. Ah, cara! Um por favor em vão. Arroba lar lara. Me fiquei sabendo que foi o arroba Steven Quartz que quebrou o teto do Big Rosquinhas. Ih, foi pego no flagra, Steven! Quem é que tá rindo agora? Bego no casal! Tchau! 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 Tchau!